O tema me chamou a atenção porque eu acredito que nós vivemos uma era que merece perplexidade por muitas razões. Mas antes de entrar nessas algumas dessas razões, eu gostaria de comentar um pouco sobre a experiência da perplexidade, a nossa fenomenologia, vamos dizer assim, do ser perplexo. Acredito que a natureza colocou a perplexidade em nós não sem razão e não sem função. Etimologicamente a palavra perplexidade significa confusão, uma mistura que nos deixa com uma reação de provocação, pode ser também de indignação, mas acima de tudo de surpresa e eventualmente também de encantamento. Por exemplo, vamos falar de alguns dos paradoxos. Dizem as estatísticas que a miséria diminuiu no mundo desde o século XIX até hoje, percentualmente falando, isso dá a impressão de que nós vivemos um progresso econômico real, com riqueza sendo gerada, com tecnologia sendo gerada, com melhora nas condições de vida também sendo gerada, mas quando nós olhamos a volta e saímos um pouco do quadrado da vida daqueles que têm acesso às tecnologias, acesso a melhores condições de vida, a gente se pergunta como assim, a miséria ainda é uma grave realidade do nosso tempo. No século XVIII, um problema de dente gerando uma infecção generalizada poderia matar uma pessoa. Hoje, a medicina avançou tanto que nós temos uma perspectiva de vida muito maior. Não obstante, muitas dessas tecnologias da área médica não são acessíveis às pessoas. E pessoas morrem nas filas dos hospitais. Nós conseguimos nos locomover, depois dos cavalos, passamos para os automóveis, para os grandes transportes públicos, formas públicas de transporte, e agora as cidades param por conta do transporte individual. Transporte, que foi uma grande solução, também vai se transformando num problema. Seria possível nós nos livrarmos dos paradoxos? Acho que não. A realidade é sempre mais complexa do que as nossas certezas. E nós somos eventualmente confrontados com desafios das nossas certezas. E o que faz tantos autores de diferentes áreas dizerem que nós vivemos um tempo de perplexidade? É um tempo de desafios. É um tempo de desafios em que, ao mesmo tempo, os problemas parecem se agravar, esses que nos desafiam, por exemplo, devastação dos ecossistemas, por exemplo, mudança nas condições climáticas do planeta, a própria questão da pobreza e da miséria, a questão do emprego e do trabalho. Eu lembro que, nesse livro, se dava muita ênfase à questão do emprego e do trabalho, porque é um dos cenários em que as mudanças estão vindo de forma muito rápida. A tecnologia que vem para, entre aspas, facilitar a nossa vida, vai criando problemas também. Recentemente, aqui no Distrito Federal, um supermercado colocou um caixa que não precisa mais de um profissional para passar. Ou seja, foi anunciado o fim de mais uma profissão. E quantas profissões têm ido à extinção por conta do avanço tecnológico? E isso é visto como progresso. E esse progresso seguramente que gera riqueza. Mas, provavelmente, não para aquela caixa que perdeu o emprego. Nem para tantas outras profissões ou pessoas de profissões que estão sendo extintas. Algumas áreas médicas, hoje, curiosamente, vivem a mesma angústia dessa caixa. Porque é possível praticar algumas das atividades médicas à distância, online, para um valor muito menor do que os profissionais eventualmente cobram aqui. E é muito raro encontrar uma profissão que não sofra dos efeitos da tecnologia, gerando um paradoxo. aparentemente, tudo melhora. Por outro lado, gera ansiedade, insegurança e desmonta a vida de pessoas que estavam vivendo naquela área. E essas pessoas a quem a realidade tira o tapete são obrigadas, isso diz a voz do progresso, a se reinventarem. E se reinventar é uma coisa muito boa. Se reinventar como pessoa é algo muito bom. Porque nós somos seres fadados ao crescimento, seres fadados à transformação que nos leva a desenvolver habilidades, potencialidades naturais da nossa espécie. Mas esse tipo de transformação a qual eu me refiro é uma transformação que vem trazida pelo, entre aspas, progresso. De maneira que, quando você olha para o que é o progresso e você vê o progresso gerando ansiedade, você vê o progresso mantendo miséria, você vê o progresso provocando transformações muito rápidas, muito rápidas. Um progresso que vai acumulando riqueza, de fato, gera riqueza. Acumula riqueza para alguns. A gente chega à conclusão que, por mais sofisticados que nós sejamos hoje, nessa época do século XXI, alguns dos grandes dilemas do passado só mudaram de cara, mas continuam os mesmos. Mas eu não quero que essa seja uma fala pessimista. Eu quero apenas dizer que, quando a gente olha para a realidade, para a vida das pessoas, para os desafios que os seres humanos encontram nesse tempo presente, é natural que, de alguma forma, nós fiquemos um pouco perplexos. Mais perplexos ainda, quando a gente observa que a... vamos lá, o drama, os dramas contemporâneos geram respostas surpreendentes das pessoas. como, por exemplo, quanta gente busca solucionar os problemas contemporâneos voltando às soluções do passado, voltando a filosofias e visões de mundo do passado. também não é difícil compreender isso, porque é muito mais seguro e mais fácil recorrer a concepções que foram de um outro tempo e que, supostamente, deram certo em outro tempo, porque é muito mais complexo se abrir para perceber a realidade de uma maneira diferente, buscando soluções diferentes. De novo, a gente tem que voltar com aquele pensamento de Einstein. Não se resolve um problema complexo com a mesma forma de pensar que o gerou. Então, num mundo onde alguns intelectuais se debruçam sobre temas contemporâneos tentando soluções, tentando compreender o que é, e pessoas que não têm muito interesse de fazer essa reflexão sentem nos seus corpos, sentem no desconforto, sentem na ansiedade que alguma coisa não está bem. Se nós formos pensar em termos de segurança, é difícil pensar em termos de segurança, porque segurança é um conceito tão relativo. Dizem que nossa espécie está em torno de 300 mil anos aqui. Nesses 300 mil anos, nós já passamos por tantas variações, passamos por eras de gelo, passamos por tormentas, por grandes cataclismos. Ou seja, segurança é, no mínimo, um conceito provisório. Nós temos seguranças provisórias na nossa vida. As coisas tendem a mudar. A mudança é natural? A mudança é natural. A busca da segurança é natural em nós. Mas ela fica muito mais profunda quando nós compreendemos que a segurança é um conceito provisório. e que justamente dessa provisoridade depende o progresso. Portanto, os desafios nos chacoalham para novas realidades surgirem. A nossa pele é trocada simbolicamente, como é praticamente nas serpentes, por conta da necessidade de encontrar respostas. indo à frente no conceito de segurança, nós poderíamos nos sentir inseguros em relação às questões nucleares. A questão da guerra, a questão do risco geopolítico, interesses que podem provocar guerra, poderíamos nos sentir inseguros por conta da guerra que nós travamos contra a natureza. Não ela contra nós, mas nós contra ela. E, como diz Carl Jung, é uma guerra que nós podemos ganhar, só que a natureza não tem como perder. Então, o ganhar é sempre um conceito fantasioso. as inseguranças que eram naturais nos anos 60 e 70, na época da Guerra Fria, do risco nuclear, hoje saiu do nosso campo de preocupações principais. No entanto, ainda é real. Entrou uma outra, que é a questão climática, muito real. existe ainda essa outra, da insegurança no mundo do trabalho, da renda diminuindo, a classe média na Europa, nos Estados Unidos, com a sua renda diminuindo. Uma economia pujante com uma tecnologia encantadora e, ao mesmo tempo, grande parte da humanidade com inseguranças em relação à manutenção da sua própria vida. Qual é a solução? Que perplexidade é essa? Eu gostaria de perguntar a vocês, primeiro, se isso que estou falando faz algum sentido e tenho a esperança de que vocês tenham outras perplexidades do que essas a que eu me referi. Eu gostaria de escutar vocês. Vocês acham que nós vivemos numa era da perplexidade ou não é bem assim? Você fala de algumas perplexidades e da questão da tecnologia, dos paradoxos relacionados à tecnologia. eu me pergunto assim, gostaria de desafiá-lo um pouquinho, talvez fazer um exercício de futurologia. A minha pergunta é temos bases para termos um futuro melhor? há esperança de que temos bases e há esperança para que possamos ter um futuro melhor? Você vê saídas, você vê um processo, algum processo na nossa sociedade que aponte para saídas? E sobre as tecnologias, eu lembrei daquele livro do Capra, que é o ponto de mutação. ele fala desse ponto de mutação, de que em algum momento pudesse haver uma mutação na sociedade. E aí eu vejo a questão das tecnologias, desse mundo conectado, da internet, das redes sociais, como algo novo. e eu vejo assim com uma certa esperança de que essas redes sociais, que possam haver mais redes sociais positivas e construtivas num futuro próximo do que redes negativas, digamos assim, com conflitos e etc. Então, um pouco assim, eu sou esperançoso em relação a essas redes e de que possamos ter, ao mesmo tempo, as pessoas têm acesso à informação com mais facilidade, elas têm, então, o conhecimento está mais acessível, com mais facilidade, você entra lá no Google e tem acesso a informação, agora, tem que ser uma informação de qualidade, uma informação positiva, uma comunicação positiva, tem que ser redes positivas e construtivas. E eu tenho uma certa esperança em relação a isso, de que no futuro esse tipo de redes positivas e construtivas possam predominar e irradiar uma conscientização positiva. Mas eu queria que você falasse um pouquinho disso e desse exercício de futurologia, se temos bases para um futuro melhor. O Arnon Toimbe, ele se referia às minorias criativas, que é um fenômeno social, que surgem quando uma civilização vai entrando em colapso. E o que caracteriza as minorias criativas é que elas pensam de uma maneira diferente. Tem outro paradigma no seu modo de pensar. Portanto, elas podem olhar para o problema sob outra ótica e encontram soluções que o mainstream não consegue encontrar. Então, o Capra explica o ponto de mutação do ponto de vista sociológico como a chegada das minorias criativas, como o aparecimento delas, que em geral são sufocadas pelo mainstream, independente da época da história, são sufocadas pela destruição física. Em outras épocas da história tentam ser desqualificadas pelo ridículo ou pela piada, mas que elas não têm como desaparecer. Não têm como desaparecer, porque elas são um movimento autêntico, real, sincero, de um grupo que está vendo as coisas por outra ótica. E eu vejo que é o que estamos vivendo hoje. O Capra é muito claro, e para mim, Capra é uma leitura obrigatória, porque ele descreve a crise contemporânea, essa perplexidade contemporânea como uma crise de percepção. Nossa crise é uma crise de percepção, uma percepção que ocorria por meio de um conjunto de crenças que não funcionam mais, uma visão de mundo que não funcionam mais e o surgimento de uma nova visão de mundo. Então, quando você fala que você se sente otimista, a primeira coisa que acontece em mim é me lembrar da minha profissão e do que acontece todo dia comigo na minha profissão. Eu trabalho com saúde mental, eu trabalho com pessoas em sofrimento e eu e meus colegas somos testemunhas do poder do humano de se refazer, de superar crises pelo aprender sobre o que as crises querem ensinar. Agora, tenho bastante consciência que só saem das crises aqueles que têm a coragem de se perguntar o que a crise tem a ensinar. As pessoas que não conseguem sair das suas crises são aquelas que não fazem essa pergunta, as que tentam se agarrar ao antigo, ao velho, e só conseguem fazer os sintomas se agravarem. Mas, quando elas passam a desbloquear a percepção, achar o que é realmente importante, o que elas realmente precisam, o que é central, e começam a tirar tudo o que não é importante da sua vida, aí, vamos lá, a cura psíquica se dá, ela começa a acontecer. Cura é um conceito um pouco complexo na minha profissão, porque não existe uma cura, como, por exemplo, você dá um remédio e o sintoma desaparece. O que existe é um processo de transformação da percepção, de mudança dos sentimentos, de conexão consigo próprio, tudo isso é o que a gente chama de cura. Ou seja, um processo de integração seria melhor definido. Vejo isso acontecendo em vários movimentos que carregam outros valores e outras percepções. e ao mesmo tempo vejo o velho em desespero, o velho no sentido daquilo que não serve mais, mas que é o que ganha com o velho paradigma. Claro isso. Aqueles que ganham com o paradigma em crise são os que não deixam as coisas irem para frente. Por exemplo, Rápido da Democracia, que nós falávamos agora há pouco. Várias obras mostram a elite do capital e de algumas indústrias poderosas como a do petróleo têm um impacto profundo nas eleições de diferentes países por conta do seu poder econômico e vão cooptando a política para os seus interesses. Fazem isso também com os meios de comunicação, de maneira que a visão dominante fica o tempo todo sendo apresentada com muito pouco espaço para um pensamento livre. Na verdade, eles têm medo do principal opositor, que são as correntes políticas e econômicas que são contrárias à sua maneira de funcionar. mas nisso de modelar, de manipular e de deixar os meios de comunicação com um discurso único, elas tiram fora também as minorias criativas que vêm com o novo. Eu vejo claramente o discurso opositor que não é novo e um discurso que renova realmente, que vem do que eu chamo das minorias criativas, e que, como Capra, por isso eu acho ele brilhante, como Capra explica, essas minorias criativas, elas surgem a partir de uma perspectiva de campo. O que é a perspectiva de campo? É essa visão de que tudo interfere em tudo, tudo está conectado com tudo, tudo depende de tudo. Essa é a visão de rede, de que nada que aconteça com o outro deixa de me influenciar, mesmo que eu não saiba a proporção dessa influência. Essa perspectiva, que é muito antiga, isso vem da tradição dos mistérios, isso vem das filosofias orientais, e que agora vem com a ciência, na verdade, é a base da ética que a gente precisa para sair dessa crise. Eu acredito que essa perspectiva da interconexão, da interdependência, e tudo que deriva dela em termos de organização econômica, em termos de organização social, em termos inclusive de tecnologia, na medida em que essa perspectiva sistêmica vai se implantando, ela nos tira da crise contemporânea. Porque a crise contemporânea é uma crise de percepção fragmentada e, como consequência disso, uma ética da fragmentação. Ou seja, só o que me interessa tem importância. Só o que me enriquece tem importância. Aí, o conceito de riqueza vira uma coisa curiosa, porque ela é uma energia que fica acumulada para benefício de alguns. O próprio conceito de lucro é um conceito matemático. Numa perspectiva sistêmica, lucro é um conceito multidimensional. Todas as dimensões da realidade precisam ganhar para que o lucro seja real. Não apenas a contabilidade no final do mês. Essa é a diferença entre uma perspectiva fragmentada e uma perspectiva sistêmica. Então, eu sou otimista como você ao observar que esses processos já estão em andamento. Um tempo atrás, li uma passagem do Jung, Carl Jung, a Von Franz, uma das principais colaboradoras dele, se referia a Jung assim, que ele era uma pessoa que não ligava muito para as críticas que recebia, as difamações que recebia. Ele tinha uma atenção obsessiva em tentar descobrir expressões na sociedade dos movimentos do inconsciente que ele sabia serem sempre movimentos compensatórios, autorreguladores para trazer de volta a saúde. Então, assim como na dimensão psíquica o inconsciente funciona nessa perspectiva, na perspectiva junguiana é assim, um sonho não vem por acaso, ele vem com uma função de trazer o que não está sendo visto, redirecionar um caminho de alma, tudo isso faz parte da inteligência do inconsciente com a qual ele criou toda a sua visão de mundo. Mas ele queria descobrir como é que essas coisas se expressam na organização social, na organização econômica, porque doía para ele ver, isso nas palavras dele, civilizações ainda florescentes sendo violentadas por um poder dominante que atropelava essas culturas para implantar a sua noção de progresso, que em geral só serve a si próprio. orgulhoso. Obrigada,